Vamos colocar o negócio aqui, agora descobri que eu consigo tirar o vídeo da câmera aqui Da GoPro, passar pro celular e colocar nas redes sociais, rapidão assim ó Tamo junto com a banda do canal, clandestino channel Tô seguindo o cara aqui da frente aí, que tá levando o meu barco Aí eu vou atrás aqui, só de butuca aqui, pra ver se o transporte tá sendo feito de acordo E tudo né 15 anos quebrados, oferecimento mijo de égua O mijo que conquista, é o sponsor do canal Tamo na parte mais pelada da Escócia né Não tem nem um pé de planta aí né, só umas arvinhas lá em cima Vai bem chinchelenta Vamos passar ali que já já, vamos pegar a descida Né, ó Com a lanchazinha pequenininha Tá transportando meu barco Dá uma cuidado aí né Vamos pegar a faixa de cá também Ó, bonitona hein Rapaz Show de bola hein, ó Fairline Scotland Isso aí Você não vai entrar aí não né cara Pelo amor de Deus bicho, pelo amor de Deus cara Faz uma merda dessa não cara Puta que pariu véi Aí aqui pra você também ó Que bicho mais idiota Não manda eu tomar no cu ainda Como é que pode né cara O cara por causa de um minuto O cara só Ah Câncero Ser humano tem que se lascar mesmo O cara tá vendo Você tá ultrapassando o bagulho O cara tá carregando uma porra desse tamanho Tá pegando a faixa dele Um pedaço da minha Você passa o cara Pega um pedacinho de lá Por causa de um minuto Não, o cara tem que socar aqui do lado Aí a merda de uma porra dessa aí Deixa o carro dele sair no acostamento lá Onde tá a terrinha ali A britinha Perde o controle da porra Vem em cima do meu caminhão Aí eu tô errado Não, é É foda Por causa de um minuto O cara não espera um minuto Não, ainda passa botando dentro pra mim assim Ainda assim né Que povo mais idiota Eu tava fazendo um curso aí Esse tempo atrás Eu tomei uma multa no radar O radar tava embaixo da placa de 30 40 né Só que ele tava um pouquinho antes E a placa de 40 Um pouquinho depois Mas um pouquinho depois Eu falo assim Três metros depois Um metro depois Dois metros depois assim Porque Debaixo do radar tava a placa de 40 Só que o radar tava antes da placa né E eu vim ali 35 Porque passava dentro da Perto de onde eu moro ali Passava dentro da De uma De uma De uma vilazinha né Aí a velocidade desceu pra 30 Aí tava lá 30 no começo dela Quando passa a cidadezinha né Que é uma vilinha Aí tava 40 E eu tava 30 34 35 Uma coisa assim Eu vim a 30 É Dentro da cidade Normal que é a velocidade né Que é obrigatório ali dentro Aí eu vi Tinha um radar Aí eu comecei a acelerar Quando eu passei no radar Ele flechou Me flechou 35 35 milhos por hora Que dá 50 e uns quebradinhos né E depois já dá Tá a placa de 40 Que já vira 40 O resto é tudo 40 Pegou 35 Aí nada Pra mim não tomar os pontos na carteira Eu fiz o curso aqui Que eles dão a possibilidade De você fazer um curso lá De 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 porra nenhuma né Que você senta lá E fica escutando eles falar A potoca lá Aí eu sentado lá caladinho Escutando eles falar O professor falando Todo mundo falando Isso aqui falando Aí perguntou pra todo mundo né O que que vocês mais O que que mais incomoda vocês Na 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 estrada Aí todo mundo falando de caminhão Ah caminhão 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 Que eu não gosto de caminhão Porque caminhão é isso Não porque caminhão é aquilo Porque eu não gosto de caminhão Porque tem que tirar os caminhões Aí chegou a minha vez né Falei assim Henrique Quer dar a sua opinião também O que que você mais É O que que você mais Te incomoda na estrada Aí eu falei Falei assim Gente que não gosta de caminhão Aí ele olhou e falou Mas por que? Aí eu falei assim Porque quem quem não gosta de caminhão Na estrada Deveria Morar no meio do mato Plantar as próprias comidas né Plantar o alface dele A carne dele Criar galinha Criar bode Criar boi Criar tudo E morar ali Isolado do mundo Porque sem caminhão Você não consegue fazer nada E se eu me lembro bem Que eu falei desse jeito E se eu me lembro bem No período do vírus É Que só tinha caminhão na estrada Olha só que interessante Os acidentes né Caiu drasticamente Ou seja Porque os caminhões Não ficam se batendo entre eles né Aí ele É não Mas eu falei assim É não É nada Porque eu falei pra ele Você tem que conscientizar as pessoas Que Um veículo desse tamanho aqui Se o outro entrar na minha frente E frear Eu não consigo Eu não tenho tempo O caminhão não tem o tempo De reação igual a de um carro Ele não vai frear igual a um carro E ninguém sabe disso Aí eu falei pra ele Falei assim Olha a porcaria que tá indo em Londres agora Ficou tipo assim Eu falei assim Eu espero Falei deixei pra ele Eu espero que a cidade de Londres fique completamente sem nada Porque é tudo culpa do caminhão Tudo Tudo Coloca a câmera A gente coloca Coloca isso Coloca aquilo E mesmo assim Ainda continuam as pessoas morrendo Com bicicleta debaixo do caminhão Todo mundo sabe Que no ponto cego Isso aquilo Os caras entram e põem a bicicleta Banho do lado ali Você tá no semáforo Em vez de ficar lá atrás Que a pessoa vai perder Um segundo da vida dela Não Ela prefere arriscar a vida E perder a vida debaixo do caminhão Mas não entra na cabeça dos corno É igual esse viado aqui agora Por causa de um minuto e meio Ó Nem um minuto Tava ultrapassando Tava O barco já tava lá atrás Em vez de esperar lá atrás Não Ele vai socar aqui do lado Aqui ó Porque ele não quer perder um minuto Aí ele prefere perder a porra da vida Aí se Acontece uma desgrama dessa Né Que é o que acontece o tempo todo Vão fazer lá Falei assim Vai falar que Eu empreensei o cara ali Porque ele tava ultrapassando Tinha a merda do barco Que tava ocupando a estrada Eu tava ultrapassando Eu fechei um pouquinho pra lá Pra não encostar no outro Pra dar o tempo de passagem Aí vai falar que Eu empreensei o fio De uma égua aqui Aqui no guarda-rei Eu empreensei o cara Não que o cara Poderia ter esperado atrás Não Ele socou aqui Sabendo que ele tava riscando Mas fui eu que preensei ele A porra do ciclista Lá na Inglos Ele vai enfiar a bicicleta dele Ali na merda Sabendo que não pode Que isso é aquilo O caminhão vai virar Às vezes o caminhão tá com seta Que tem vídeo pra caralho O caminhão dando seta Falando que vai virar Com o negócio Warning Atenção Veículo virando Veículo virando E o cara pega E enfia a bicicleta Do lado Ele no ponto de sair do caminhão O caminhão tá virando Com seta O negócio falando O cara tá ali ainda Aí mata A desgrama do cara Em cima da bicicleta Lá Com um shortinho Socado no rabo A culpa é do motorista Porque enfiou Passou o caminhão Em cima do cara Lá na Itália Um colega nosso A mesma coisa Ele foi entrar na rotatória Entrou na rotatória Olhando pra lá Porque a rotatória Os carros vinha de cá Não tinha ninguém Ele entrou Olhando pro lado de lá Na hora que ele entrou O trailer Deu uma balançada Assim né Que ele olhou O pessoal gritando Pronto Tinha um ciclista Matou o ciclista aqui O cara tava em cima Da calçada Porque tinha câmera Que filmou O cara em cima Da calçada Ele entrou Alargando Pra entrar na rotatória O cara desceu Da calçada Pra entrar na rua O caminhão pegou ele Tentaram de tudo Dar a culpa no cara De tudo Fizeram de tudo Os parentes do cara Pegaram o advogado Pra dar Pra prender o motorista E o cara não tinha culpa Porque nas câmeras Pegou lá O caminhão já tava Entrando Né A sorte dele Que tinha câmera Que filmou O caminhão já tava Entrando na rotatória Ou seja Já tinha passado ele A visual dele Já tinha passado E ele entrou Olhando pro lado de lá Porque é o lado certo Que ele tinha que olhar Matou o ciclista ali Tentaram de toda forma Dar uma culpa nele Ficar na estrada Não é fácil Não é fácil Aí esse cara Tudo sem graça Lá Falei assim Que legal Hoje a gente tem Um caminhoneiro Aqui Não sei o que lá Pra explicar Que ele tava falando Aquela Aquela lorota Deles ali Que Uma milha a mais Não muda nada Na nossa vida Por que isso Por que aquilo Não sei o que Não sei o que Aí eu peguei E falei assim É não muda Na vida de vocês Porque se você Pega seu carro Os commuters Que que eles chamam né Daqui Vai dirigir Três quilômetros Pra ir pro trabalho E três quilômetros Pra voltar pra casa Realmente Um quilômetro Dois quilômetros Não muda nada Na vida do cara não Mas eu que tenho que fazer Oitocentos aí Setecentos Oitocentos no dia Um quilômetro a mais De velocidade Vai mudar meu dia Muda e muito Aí ele Tipo assim Aí chegou um ponto Do curso Que ele parou De perguntar as coisas pra mim Que já tava revoltado Já tava todo revoltresse Lá Tava pistola Já tava todo pistola Mas não muda Lógico que muda É igual esse trabalho Aqui da Sai da Escócia E vai pra Pra França Você reduzir A velocidade do caminhão Tirar de 90 E passar pra 80 85 Igual é muitos países Ir pra baixo lá né Você não chega O peixe não chega lá Porque não dá pra chegar Vocês tem que ir de cravada Aqui 90 90 e alguma coisa Mas de cacete Na mão E ó Pau e pau Pra chegar lá embaixo Que chega lá embaixo Lá com 10 horas Estourada mesmo O limite do cartão Senão não dá pra entregar Aí chega lá Ou melhor Não chega lá Pra você ver o que acontece A empresa recusa a carga Fala que a carga Tá atrasada Eu fiz isso aqui Não pode Porque aí é 2, 3, 4 milhões De carga Aí pra jogada fora Porque aí não pega Pra outro dia É peixe fresco Não pode Tipo Eu tô vendo O outro ali já Já vou meter a seta E eu já saio fora daqui Não sei o que Que esse cara vai fazer Olha lá Pronto Gastei um segundo O outro perdeu Um segundo Da vida dele atrás Pronto Incomodou ninguém Mas você mete seta Pra sair O outro vai Que tá lá atrás Tô vendo ele lá atrás Ele vai e acelera Aí ele fica aqui do meu lado Aí se eu fecho ele todo jeito Aí o que ele faz Ele emburra Ele vai emburrar comigo Espera eu voltar pra minha faixa Aí ele me ultrapassa devagarzinho Prega e fica aqui na frente Aí fica aqui Aí de vez em quando Ele dá um totózinho no freio Aí você mete seta Passa pro lado de lá Pra ultrapassar ele E vai e acelera Você volta a seta Volta pra faixa normal Ele vai lá e reduz a velocidade Você põe a seta de novo Sai aqui Passa o ultrapassar o cara O cara vai e acelera Nossa É doido Mas é nóis Beijo na ponta acabada Até a próxima E fumo Deixa a sua opinião Quem é motorista Comenta aí Se já passou por isso Se não passou Se tá passando Se você tem paciência com isso Se você não tem Quero ver a ideia de vocês Fumo Fumo Fumo